Hoje viemos ao Canil de Vila Verde conhecer a DAVE e perceber como é que é o dia-a-dia destes animais que procuram uma família que lhes dê muito amor. Que associação é esta? Que missão e que valores é que tem? Ora bem, a DAVE iniciou os seus passos em 1998, portanto nós temos 24 anos de gestão do Canil Municipal de Vila Verde. Porque a Câmara entregou e muito bem a gestão do Canil à associação e nós fazemos a gestão e não abatemos os animais porque temos conseguido sempre resolver os problemas, arranjar adotantes dentro do possível, temos aqui 180 animais à espera de adotantes, mas sempre conseguimos fazer a gestão dos animais na rua. Que atividades é que vocês desenvolvem aqui? Eu sei que desenvolvem tanto a nível animal mas também ambiental. O que é que vocês não fazem? Nós procuramos estar junto dos jovens, desenvolvemos várias ações, aqui temos, por exemplo, no Canil, temos passeios ao sábado dos animais, quem quiser aparecer, nos contacte primeiro, para fazermos aqui, podem passear animais, tratar deles, escovar, cortar o pelo, porque nós temos muitos animais que vêm daquela, precisar de sociabilização. Temos equipas para limpeza ao domingo de manhã, que é uma limpeza que é feita pelos voluntários e nós queremos manter isso porque é uma forma de nós nos introduzirmos com os animais, perceber o comportamento deles, é vir ao domingo e limpar. Estamos presentes, estamos em Braga todos os sábados, com campanhas de adoção, todos os sábados ao pé da Brasileira, do café Brasileira, nós estamos lá. Temos muitos brindes para venda, que ajudam imenso, aliás, parte das despesas que nós temos são pagas com a venda dos brindes, que nós compramos. Isso é muito importante para nos apresentarmos, para as pessoas que conhecerem o nosso projeto, as pessoas veem o que nós fazemos e são solidárias, porque se não fosse essa solidariedade, este projeto não se mantinha. Vocês fazem resgate de qualquer animal? Nós, como temos o canelo lutado, está completamente lutado, nós não deixamos na beira da estrada animais doentes, acidentados, ninhadas e cadelas. Relativamente às adoções, como é que é esse processo? Como é que vocês funcionam aqui? Pronto, nós temos o contacto, nós temos redes sociais, também temos pessoas que vêm aqui, a pessoa, portanto, vem para adotar. Nós procuramos saber o porquê da adoção. Às vezes as pessoas querem cachorro, depois de conversar entendemos que é melhor levar um adulto. Os adultos, nós já conhecemos o comportamento deles. Um cachorro, nós não sabemos qual vai ser o comportamento, porque cada um tem a sua personalidade. E depois a maior parte das pessoas não percebe nada de comportamento canino e comete muitos erros educacionais. E depois os cachorros também são muito chatos. Eles urinam e defecam em tudo quanto é sítio, durante dois anos comem as casas. Eles são bebês. São bebês. Eles têm que ser ensinados. São bebês. E as pessoas, ao levar, têm que ter essa consciência que um cachorrinho dá muito trabalho. E algumas pessoas, depois nós explicámos isto e lembrarmos estas particularidades, preferem levar um adulto. E acho que essa é uma adoção em consciência. Acha que esta época de Natal faz com que haja essa procura inconsciente, digamos? Isto aqui não é tão linear quanto isso. Associações são completamente contra a adoção nesta época, nem as fazem. Eu quero lembrar que muitas vezes o Natal é apenas o clique para uma decisão ponderada. Já está a ser ponderada há muitos anos. E o Natal serve de clique para isso. Portanto, em resposta àquilo que me perguntou, cada caso é um caso. Como é que é o dia-a-dia aqui destes animais todos? O início do dia aqui no canil, a gente começa primeiro dando a medicação. Tem vários animais que precisam de uma medicação de uso contínuo. Então a primeira coisa que a gente faz quando chega é dar medicação. Aí depois da medicação a gente começa ao trabalho de limpeza. Quando é que eles têm um momento de diversão, digamos? De diversão. Eles brincam uns com os outros? Sim, brincam, brincam, conversam, brigam, enfim. Mas a gente consegue dar passeios. Aí é a parte de lazer deles. Então não há um espaço para os soltar e eles ficam todos uns com os outros? É perigoso? Eles não são todos bem? É complicado porque a gente tem que administrar personalidades diferentes. Vocês sabem quem é que se dá bem com quem? Às vezes os que se amam a vida inteira, tem um dia que eles amanhecem e não querem saber um do outro. Com as pessoas? Como as pessoas. E quem é que temos aqui? Que personalidades é que temos? Tem muitos fofinhos. Eu sou muito suspeita porque todos são fofinhos. Mas tem uns que têm personalidade muito forte. Então você tem que ter uma personalidade mais forte que eles. Eles têm que saber que você tem que ser o líder e não eles. E eles sabem? Sabem. Sim. Pelo tom da voz. Comigo funciona assim. Quando eu levanto a voz eles se aquerem. Eles sabem que é certo. Se eles começam a brigar, eu dou o tom de voz mais forte e eles se separam. Então é... Temos aqui cães que já estão há muitos anos com os cães. Infelizmente sim. Tem cães aqui que não conhecem a realidade de uma família. Não conhecem a liberdade que vivem aqui. Enfim. Não dá para se passear. São mais de 170 cães. É impossível. A gente não consegue mesmo. Mesmo com muita vontade de passear. E como é para si a relação aqui com eles? Como é estar aqui todos os dias? Para mim já começa a chorar. É bom. É maravilhoso. É porque eu descobri o quão... Eu sempre gostei de animais, é lógico, óbvio. Mas quando eu vim aqui, os animais, eles não têm nenhum tipo de preconceito. Não julgam. Eles nunca... Não julgam. Eles não te conhecem, mas... Primeiro dia eu já entrei em todas as boxes. Conversei, porque eu converso muito com eles. E sempre foram receptivos. Nunca eu tive problema. É bom estar aqui. É um amor. Entendo. Para mim não tem nada melhor do que trabalhar com os animais. Como é que é ser voluntária aqui de tratar destes cãezinhos todos? É sim. O voluntariado acontece. Nós vimos aqui quando quisermos, na realidade. Tratamos deles, fazemos passeios, caminhadas. O que quisermos. O nosso objectivo é sempre tirá-los o máximo tempo da boxe. Ou seja, para eles conseguirem caminhar um bocadinho. Principalmente os cãezinhos que são de porte maior. E depois nós fazemos campanhas também ao fim de semana. Da engariação de fundos para que possamos fertilizar as cadelas. Castar cães. Medicações. Tudo isso. E porquê fazer parte aqui desta família? Porquê desta? Não sei. Mas foi a família que mais me fez sentido. E vim visitar o Canilo e depois fiquei apaixonada por eles todos. E agora onde é que me temos? Tchau. 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 Tchau.